Como fui te amar demais, como me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais E agora ela, mesmo que eu sou incapaz De viver sem ela Coisas tão especiais Que me lembram ela Será que ela ainda está pensando em mim Naquela música que faz lembrar Do tempo que ela ainda estava aqui Não estava aqui, sei lá Só queria ter você perto de mim Mas é difícil ter que aceitar Essa saudade é muito ruim Muito ruim Como fui te amar demais, eu Como me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais E agora ela, vendo que eu sou incapaz De viver sem ela Coisas tão especiais Que me lembram ela Coisas tão especiais Vejam bem O seu trabalho